Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Grandes investidores de carteira na blockchain Ethereum continuamente pegaram o chamado Dogecoin durante a recente queda. O preço do Shiba Inu registrou perdas de 10% durante a noite, no entanto, as baleias continuaram a acumular. Nas últimas 24 horas, a atividade de grandes inventores de carteiras aumentou. Com base nos dados do EIU Stats, há um aumento de 44,44% nos endereços de baleias ativos, pois esses grandes investidores de carteira interagem com bilhões de moedas Shiba Inu. Os 2.000 principais endereços de carteiras de baleias na rede Ethereum estão ativamente envolvidos na negociação da moeda Shiba Inu, apesar de um declínio de 25% no preço. Após o desaparecimento de Ryoshi, o criador do Shiba Inu, Shitoshi Kuzama se apresentou como líder do projeto e afirmou que Veli e NFTS foram criados para atuar como instrumentos de adesão. Esses NFTS atuarão como contratos inteligentes para locais específicos da Veli. Shiba Army está atualmente aguardando a revelação dos NFTS que atualmente aparecem como um DIF. Veli e NFT prometeu aos detentores que algo grande está chegando em breve. Na semana passada, de acordo com dados do portal de queima, quase um bilhão de moedas Shiba Inu foram queimadas. Há um pico na taxa de queima do projeto de moeda meme Dogecoin. 410,36 trilhões de tokens Shiba Inu foram queimados até agora, tirando essas moedas de circulação e enviando-as para carteiras mortas. Como esses tokens são permanentemente removidos do fornecimento, a queima de Shiba Inu é um impulsionador do sentimento de alta entre os detentores e o Shibarn. Os proponentes observaram que, em uma reviravolta emocionante, a pressão de compra sobre o Shiba Inu atingiu seus máximos anuais. Na Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas, 81% dos usuários estão interessados em comprar Shiba Inu, contra 19% vendidos, segundo dados do aplicativo de negociação da plataforma. Este é o maior número de pedidos de compra feitos para Shiba Inu, perdendo para o observado em setembro de 2021, quando foi de 91%. Após setembro de 2021, Shiba Inu ficou parabólico e testemunhou uma alta de 1.000% nos preços em outubro. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!